E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, novamente, eu estarei trazendo posições de grandes fundos de investimento. E dessa vez o fundo escolhido é o fundo da Teorema Capital. É o fundo de um dos maiores investidores do Brasil, Guilherme Afonso Ferreira. Lembrando que nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra, manutenção ou venda de ativos. É apenas um vídeo de interesse informativo e educativo. E que as posições são do mês de março, ou seja, é o único mês que a gente tem acesso e que a CVM permite que a gente tenha acesso às participações. Lembrando que as posições dificilmente têm grandes movimentações, então certamente as posições não mudaram tanto de lá para cá. Podem ter se alterado em tamanho devido a desvalorizações ou valorizações de posição, mas não a movimentações porque as movimentações são mínimas. Aliás, todos os grandes investidores tendem a ter mínimas posições alteradas ao longo do tempo. Eles compram e deixam durante muito tempo até as coisas andarem. E as posições são nove posições. A nona maior participação está na ORVR3, a Horizon, com uma posição de 262 mil ações que equivaliam a R$ 9,9 milhões em valor de mercado. Isso dá 5,54% do portfólio. Olhando o comportamento da ação, a gente vê que tem uma valorização expressiva de quase 100%, praticamente, desde que ela abriu o capital, que foi recentemente, por 2020 e 2021. A Horizon Valorização de Resíduos, S.A., é uma empresa brasileira que atua no setor de tratamento de resíduos. Foi fundada em 1999. A empresa concentra as suas atividades em quatro segmentos distintos, além de apostar no desenvolvimento sustentável e também em outras tecnologias. Assim, a empresa atua na destinação final de resíduos sólidos, recebendo cerca de 20 mil toneladas de resíduos gerados por 12% da população brasileira. Além de trabalhar também com energia e biogás, implantando sistemas eficientes de geração de energia limpa em ecoparques. Ela está presente também no beneficiamento e industrialização de resíduos, desenvolvendo plantas de beneficiamento de materiais de indústria, plantas de reciclagem de resíduos sólidos urbanos e plantas de queima direta de resíduos que acabam gerando energia. É um tema muito falado no momento, energia sustentável, e quem sabe seja o futuro, o setor que vai se beneficiar no futuro. E a próxima empresa é a Vamo 3 Avamos, com uma posição de 1,2 milhões de ações que davam mais ou menos 10,6 milhões de reais. 5,96% do portfólio na Vamo. A Vamo está atingindo suas mínimas históricas. A taxa de juros aumentando faz com que esse setor seja bastante afetado, trazendo grandes quedas nos últimos meses. A empresa está beirando suas mínimas históricas. O grupo Vamo, locação de caminhões, é uma empresa brasileira líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. O grupo opera no país há 20 anos e hoje é a melhor alternativa para a renovação da frota nacional de caminhões. Controlada pela Holdings, em par, o grupo Vamo tem uma estrutura operacional com mais de 15 mil ativos alugados, além de uma rede de 43 lojas espalhadas em 11 estados, com sede de administrativo em Mogi das Cruzes e em São Paulo. E a sétima posição mais relevante está no YouTube 4 Itaú Unibanco. O Banco Itaú Unibanco S.A., ou simplesmente Itaú, é o maior banco privado do Brasil. Com sede em São Paulo, a empresa possui mais de 5 mil agências ao redor do mundo inteiro. Além disso, ela concentra um total de 48 mil caixas eletrônicas em todo o país e no exterior, atuando em um total de 20 países. Ao todo, são 96 mil colaboradores que trabalham na empresa, considerada como uma das 100 melhores companhias do mundo para se trabalhar. A história do Banco Itaú começou em 1943, quando Alfredo Egílio de Sousa Aranha fundou o Banco Central de Crédito S.A. Apesar de ter sido fundado em 1943, a autorização para a realização das operações bancárias só veio um ano depois, em 1944. O nome Itaú, que a gente conhece, hoje em dia só seria incorporado em empresa depois de vir a aquisição do Banco Mineiro, com o nome Itaú. Desde então, o nome virou Itaú, teve a fusão com o Unibanco e foi crescendo. Lembrando que Guilherme Afonso teve posição no Unibanco quando estava tendo aquela crise nos anos 80 nos bancos e ele captou um lucro extraordinário investindo em um momento de crise. E a próxima posição mais relevante está na Neo Energia, NIOE3, posição de 571 mil ações que davam 11,6 milhões de reais em março. Isso dava 6,50% do portfólio em Neo Energia. E a próxima ação da lista é a B3SA3, a B3. Sem movimentações, fechou em 1,2 milhões de ações, equivalentes a 15,5 milhões de reais. 8,72% do portfólio de ações. A B3 vem caindo bastante desde 2021, chegando nas suas mínimas, ali na casa dos 10, e fica oscilando, vai dos 10 até os 14, e fica nessa lenga-lenga já faz anos. A empresa faz tempo que não deslancha. A princípio, a B3 Brasil Bolsa Balcão é uma empresa que faz a Bolsa de Valores no Brasil acontecer. Nesse sentido, ela fornece toda a infraestrutura e suporte tecnológico para que ocorram os registros, as negociações, pós-negociações e todas as atividades ligadas ao mercado financeiro do Brasil. A B3 conta com características que a tornam única nesse modelo de negócio, com seu modelo diversificado de ativos e verticamente integrado, infraestrutura única integrada ao sistema financeiro, desenvolvimento constante e inovador de produtos, solidez financeira, e também uma estrutura acionária pulverizada com governança especializada no mercado. E indo para a quarta posição de maior relevância, temos os Açaí 3, Sendas Distribuidora, outra ação que está chegando nas suas mínimas, com 1,08 milhões de ações, que equivaliam a 15,8 milhões de reais, que davam 8,89%. O Açaí está extremamente penalizado, as ações estão despincando, chegando nas suas mínimas. Assim como a VAMOS, que também está nas mínimas, são as duas ações que estão extremamente afetadas o preço. Como o Guilherme Afonso não realiza movimentações e não se importa com o curto prazo, certamente essas quedas não afetam o seu racional de investimentos. O Grupo Sendas Distribuidora, S.A., também conhecido como Açaí Atacadista, é uma empresa brasileira que nasceu em 1974, com sua primeira loja na cidade de São Paulo. Atualmente atua no atacado de alto serviço, oferecendo mais de 7 mil produtos de mercearia, alimentos perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza. Após um longo período de expansão da marca, em 2007, o Açaí passou a fazer parte do Grupo Pão de Açúcar, o GPA, o que possibilitou uma alavancagem da marca e uma evolução de 14 lojas para mais de 190 lojas, com geração de mais de 40 mil empregos. E a terceira posição mais relevante está na Rail 3, a Rumo S.A., que já foi a maior posição do fundo. Hoje tem 990 mil ações, que equivalem, naquele mês de março, a 22 milhões de reais. Totalizando 12,33% do portfólio, só na Rumo. A Rail 3 subiu bastante depois de 2015 e 2016, porém vem lateralizando já faz alguns anos. A empresa sempre chega até os 20, 19 reais, vai até os 24 e fica oscilando nessa faixa de preço, gerando pouco valor para o acionista, mas pelo menos é uma empresa que não está chegando nas mínimas. diferente das empresas do setor de consumo doméstico, por exemplo, como o Açaí, que está lá embaixo. E a segunda posição de maior destaque está na RRRP3, que hoje é a BRAVE3, a Brava Energia. Posição de 960 mil ações naquele mês, que equivaliam a 31,6 milhões de reais, dando 17,72% do portfólio no mês de março. A BRAVA é uma das ações que mais está despencando e também chegando nas suas mínimas. A alta de juros e a alta alavancagem da empresa fizeram com que essa cotação derretesse, junto com uma queda que a gente está vendo no petróleo nesses últimos meses. Não é uma queda muito grande, mas também é uma queda, o que acaba atrapalhando os resultados da BRAVE3. Porém, muitas pessoas dizem que essa queda está extremamente exagerada. Por ser uma posição relevante do portfólio Guilherme Afonso, ele deve ter tido prejuízos grandes de março para cá, já que essa queda que a gente está vendo é recente. Então, certamente, que essa posição baixou muito na carteira dele no mês que a gente grava esse vídeo. A empresa, para quem não sabe, trabalha com exploração e produção de petróleo e gás natural no segmento upstream. Atuação nos segmentos midstream e também downstream. E a maior posição de todas, as mais relevantes, também que não está andando tanto, aliás, todas as posições aqui de Guilherme Afonso, poucas estão andando. Ele certamente vai apanhar mais resultados lá para frente. É a raiz 4, a raiz em SA, com uma posição que dá 9,5 milhões de ações no mês de março, que davam 33,6 milhões de reais, dando 18,84% do portfólio do mega investidor somente em raiz. A empresa, no momento que eu gravo esse vídeo, está 2,97, perto das suas mínimas. A mínima da empresa foi 2,47 em 17 de março de 2023. Então, ela está chegando perto dessa mesma faixa de preço devido a toda essa queda na bolsa. A empresa abriu capital a 7,10 por ação em 2021 e hoje está custando apenas 2,97. Uma das maiores empresas quando se trata de produção com energia renovável, energia limpa. E para quem não sabe, a Raizen é uma empresa integrada de energia que atua na produção e comercialização de etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia, sendo que ela é a principal empresa do segmento sucro-alcooleiro brasileiro. Isso porque ela não apenas é a maior fabricante de etanol e cana-de-açúcar do Brasil, como também é a maior exportadora individual de açúcar dentro do mercado internacional. para fazer a comercialização dos seus produtos e serviços a raiz entre impostos e serviços e lojas de distribuição da marca Shell, que atua no Brasil e também na Argentina. Mas, enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que todos tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo.